Salve pessoal, tudo bem? Apresento pra vocês um arranjo pra violão solo da música Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de minha autoria. Inicialmente no vídeo vai aparecer eu tocando e embaixo a tablatura e a partitura pra te ir acompanhando. Logo na sequência vem a parte do tutorial, onde eu vou explicar cada uma das posições com mais detalhes. Se tu quiser também tu pode acessar aí na descrição do vídeo um link pra baixar em PDF a tablatura e a partitura. Espero que vocês gostem e vamos lá! Tchau! 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 Bom, então vamos lá! A gente vai começar colocando o dedo 3 aqui na terceira corda, sexta casa, que vai ser a nota pra começar a música. Então, aqui a gente pode fazer um vibrato, né? Dar uma segurada nessa nota e depois nós vamos tocar a quinta corda solta e a segunda corda na quinta casa. Então, E aí nós vamos tocar seis vezes essa quinta casa. Repara na acentuação. Nós estamos no compasso seis por oito, então a gente vai acentuar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa acentuação vai ser utilizada depois ao decorrer da música, então um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois nós vamos deixar aqui, ó, o dedo 1 ficou solto da outra posição, nós vamos colocar ele aqui na casa 4, quinta corda e vamos completar aqui embaixo na corda 3 e na corda 2. E aí fazer o mesmo processo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O um é tocando as três cordas, né? Quinta, quarta, desculpa, quinta, terceira e segunda. E depois só mantendo a melodia na segunda corda. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Do início até ali fica... Depois a gente vai mudar aqui, quinta casa e sétima casa, corda 1, corda 2 e o baixo na quarta corda. A gente vai tocar quatro vezes agora. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Estou contando do compasso seis por oito, né? Então vai ser um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. E termina nessa posição aqui. Com o dedo 3, terceira corda, dedo 4 na segunda. Então a gente completa a primeira frase. Vamos do início até ali. Vou contar um e dois, que é referente ao compasso seis por oito, né? O compasso binário composto. Então um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá certo? Seguindo em frente. Paramos aqui. Paramos nessa posição aqui. Vamos deixar aqui os dedos que a gente vai aproveitar para seguir a música com esses dedos aqui. Nós vamos fazer aqui na primeira corda, segunda casa. E na segunda corda, na quinta. E aí depois a gente vai mudar para essa posição. Colocando o indicador, corda dois, casa dois. E o dedo 3 na corda três, casa quatro. E é o baixo lá na quinta corda solta. Então. E aí vamos fazer aquela contagem de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Depois vamos mudar para essa posição aqui. Dedo dois na corda seis. Dedo três na corda três. E aí fazer a contagem de novo. Então vamos do início da frase até ali. E aí. Tá certo? Agora seguindo. Corda cinco com o dedo um. Corda três com o dedo três. Vou contar. Um, dois, três. Tira o dedo três. Aí vai ter uma pestana aqui com o dedo um. Que eu vou pegar na corda três. E aí vou tocar duas vezes. A terceira corda. E uma vez a segunda. Então. Tá vendo? O dedo um ficou aqui na segunda casa. Fazendo a pestana. Ele só não vai tocar quando tiver o três aqui. Depois que eu tirar o três eu vou usar ele. Então. E vou completar com o dedo três voltando para a casa quatro. E a sexta corda junto. E aí a gente encerrou mais uma frase. Um, dois. Um, dois. Tá certo? Seguindo em frente. Vamos começar uma nova frase. Paramos aqui. Sexta corda solta. Dedo três aqui. Vamos tocar. Vamos para a segunda corda. Tocar casa dois. Casa três. E aí voltar para a posição inicial lá. Que a gente começou a música. Tocando quinta. Terceira. E segunda corda junto. E aí fazer a nossa contagem. Seguindo. Vou mudar para essa posição. Com o dedo três na terceira corda. E o dedo quatro na segunda corda. Ambos na casa sete. E aí tocando baixo no ré. Na quarta corda solta. Um, dois, três. Então comecei aqui. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Depois eu vou trocar. Para essa posição aqui. Fazer uma pestana na sétima casa. E colocar o dedo três na segunda corda. Na nona casa. Tocando corda cinco. Corda três. E corda dois. Tá. A gente pode usar como recurso interpretativo. Fazer o acorde arpejado. Ao invés de trocar todas as cordas juntas. Fazer arpejado. Isso serve inclusive para os acordes anteriores. Tu pode fazer. Tocar tudo junto. Ou tocar. Esse recurso fica bonito. Ele preenche bem. Então tu pode usar ele sempre que tiver várias cordas sendo tocadas ao mesmo tempo. Então voltando aqui para a posição que a gente estava. Toquei as três cordas. Depois eu vou tirar o dedo três. Tocar só a segunda corda onde está a pestana. E voltar o dedo três. E terminar com tirar a pestana para tocar a quinta corda solta. Dedo três na terceira casa. E o dedo quatro na segunda. Então. E aí a gente encerra mais uma frase. Vamos pegar essa frase toda desde o início. Que fica. Um. Dois. Um. Dois. Um. Seguindo em frente. Parei aqui. Agora eu vou tocar na segunda corda. A casa sete. Com o indicador. E depois a casa dez com o minguinho. Porque o minguinho ele parou na dez já. Ele está aqui na dez. Então. Eu só vou botar aqui. Um. Tocar na corda dois. Casa sete. Casa dez. Depois eu vou fazer uma pestana de três cordas na casa sete. E baixar o minguinho aqui para a primeira corda. Tocando a quarta corda solta. Aqui é aquilo que eu já disse. Você pode fazer as quatro cordas arpejadas. Em vez de fazer todas as tocadas ao mesmo tempo. Então. Fiz aqui essa puxada. Vou continuar na melodia. Que vai ser. Lembra da acentuação. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá. 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 Então a melodia está na primeira corda. Dois. Três. Quatro. Tudo aqui na casa dez. E depois o cinco. Casa nove. E o seis. Na nota que está apestando aqui. Que é a casa sete. Seguindo. Eu vou vir aqui com o dedo dois na casa dez. Tocar o baixo junto. Lá. Lá. E aí vou continuar a melodia. Agora subindo as cordas. Então. Tá. Aqui eu montei um shape de acorde. Né. Então eu vou tocar a casa dez com o baixo solto. Depois eu vim para a casa nove. Aqui com o indicador. Casa onze com o dedo três na quarta corda. E a casa doze na quinta corda com o minguinho. Né. Formando esse shape aqui. Então. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. E depois vou vim. Terceira corda. Para finalizar a frase. Né. Com o baixo solto. Na sexta corda. Casa nove. Vou para a casa sete. Casa nove na quarta corda. E termino na casa sete. E o baixo junto na quinta corda solta. Um. Então. Toda frase fica assim. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Então a gente vai repetir essa frase toda depois Paramos aqui Pode só fazer a pestana ou baixar o dedo aqui como quiser E repetir E aí vai ter uma transiçãozinha para o refrão aqui Que vai ser tocar Pode pegar tanto com esses dois dedos quanto com esses dois aqui Não tem problema aqui Vai ser tocar a terceira corda e as segundas juntas Ambas na segunda casa Depois tira a segunda corda Tira o dedo da segunda corda E termina com a quinta e a terceira Então são três toques E aqui tu pode dar uma pausa Tu pode dar uma descansada Que vai vir o refrão depois Então tu dá uma respirada aqui E aí começando o refrão Primeira fase do refrão A gente já vai estar aqui Já vai estar na posição que a gente precisa A gente vai começar com Segunda corda Casa dois, três e cinco Quando chegar na corda cinco Na casa cinco Vamos tocar a quinta corda junto E aí fazer a nossa contagem Um, dois, três Um, dois, três Ou contando em seis por oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí vai ter Parei aqui, com o minguinho aqui Vou fazer A quarta corda junto Um toque Vou pra casa dois Ó, meu indicador Eu tô fazendo aqui O indicador tá solto Ele vai lá pra casa dois Tudo na segunda corda aqui As notas agudas Vou lá pra casa dois E quinta corda solta Depois ele volta pra casa cinco E agora sexta corda solta Então Certo? E aí eu vou baixar a melodia agora Pra quinta Casa da primeira corda Fazendo uma pestana na segunda A pestana na segunda E aqui o minguinho na quinta Vou tocar sexta Terceira Segunda E primeira Então Parei aqui Deixa a pestana ali Porque eu vou usar uma nota pra ela Na primeira corda Tocando casa quatro E depois a dois Então fiz Aí depois dessa nota Eu vou tirar a pestana Pra tocar de novo com o minguinho E a quinta corda solta Então Tá? Seguindo Dois toques na primeira corda solta Aí eu vou montar Esse formato de acorde aqui Pestana na quarta Dedo um Na quinta Quinta casa Primeira corda Dedo três Na sexta casa Terceira corda E dedo quatro Na sétima casa Segunda corda Tocando Aqui o baixo Na quinta Aqui é aquela história Tu pode fazer o arpejo Vou tocar tudo junto E aí a melodia segue Nessa posição Então Vou tirar aqui O indicador da primeira casa Tocar a quarta Que é onde está a pestana E depois aqui A sétima Casa na segunda corda Então Depois eu vou mudar Para essa posição aqui Pestana aqui Pegando só Duas cordas Corda um e dois E o dedo dois Na Na casa seis aqui Na corda três Então Agora a melodia segue Na segunda corda Na casa cinco Que vai estar sendo pegada Pela pestana Aqui ó Depois eu estou aqui ó Já estou com o minguinho Preparado Vou tocar a casa sete Na terceira corda Embaixo E aí Eu vou depois Tirar o minguinho Tocar a corda Três e quatro Juntas Voltar uma posição Aqui Do dedo três Para a casa seis E aqui Na terceira corda Eu vou pegar Na casa quatro Com o dedo indicador E terminar Com o Lá maior Aqui né Quinta Terceira E segunda Então Essa parte aqui Fica Eu estou vindo Dessa posição Essa aqui Ficou a frase Um pouco mais complexa Do arranjo Porque envolve Essas posições De acordes Aqui né Vamos fazê-la Bem devagar Para te pegar Todo o contexto Eu venho Das cordas soltas Montei esse Seguindo Eu parei aqui Na posição de Lá E aí Eu vou fazer Mais uma vez Aquela frase Que já foi feita Porém vai ter Um fim diferente Mas o início é igual Então eu só vou passar Aqui rapidinho Que é Até aqui Igual A gente já viu Dessa posição A gente vai fazer Uma frase em terças Que é Vindo aqui Para casa sete Dedo dois Na terceira corda E dedo três Na primeira Vem com dedo dois E com três Não vem com três E com quatro Porque tu vai precisar De um aqui Logo em seguida Senão tu fica sem dedo Aqui para fazer a posição Então Parei aqui Na corda três Eu vou voltar Uma casa E na corda um Vou botar o indicador Então Depois eu vou avançar Para casa nove Na mesma posição Aqui com os dois dedos Na mesma casa E botar o baixo Junto A quinta corda Então Parei aqui Vou usar o minguinho Aqui na casa dez Tocar duas vezes Tocar duas vezes E aí Vou fazer Aquilo que a gente já fez Lá Na outra parte da música Que é a pestaninha Na sétima casa E o dedo Minguinho aqui Na décima Sétima casa Pestana Minguinho na décima Então E aí Segue Voltar para essa posição E seguir a melodia Com o minguinho E termina com Casa dez Na primeira corda Quarta corda Quarta corda solta Depois casa nove Quinta corda Casa sete Fazer uma pestana Que eu vou pegar Casa sete Na primeira E também na quinta Então E termino Com o acorde Aqui montado Dicador na terceira O dedo O dedo Dois Dedo médio Na segunda E O dedo Três Anelar Na quarta Com a quinta Corda solta Né? Casa sete Oito Nove E a quinta Solta Então Essa frase Inteira Ela fica da seguinte Forma A frase Anterior Acabou aqui Né? Nessa posição Então Eu vou começar Ela aqui Com O minguinho Na décima Um Dois Um Dois E aí Pra terminar Vai ter uma repetição Né? Parei aqui Tu vai começar A melodia Na casa dela Você vai aproveitar O dedo Que tá parado Aqui Né? E aí sim Termina Né? Esses últimos Compassos Eles repetem Porém Na primeira vez Nós estamos saindo Dessa posição Aqui E aí Eu vou começar A melodia Com o minguinho Agora nós estamos Saindo dessa posição Então eu vou começar A melodia aqui Com O dedo Médio Né? Então é isso pessoal Obrigado pra quem assistiu Até aqui Quem pôde aproveitar E se interessou Em tocar Esse arranjo Convido vocês A entrar no meu site Lá tem mais informações Sobre cursos Aulas online Que eu tô Que eu tô dando Enfim As minhas atividades Profissionais Relacionadas ao violão Então se tu puder Dar uma acessada lá Conhece mais O meu trabalho O link vai tá Na descrição Do vídeo Até a próxima aula E um abraço E um abraço Obrigado.